Música 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 Boas pessoal daqui StrongGamer Estamos aqui em mais um vídeo de Plantas vs Zombies com o Thiago Leal 12 Olá boa noite pessoal Boa noite no Plantas vs Zombies Porque por acaso agora está dia Que é isto? Música 2x7 Ah pois é, afinal jogamos mais um bocado Vamos só fazer 2 episódios Vou jogar 1 e o Thiago Leal 12 Outro Música Escolhe as suas plantas Não, não escolhes tudo mas diga Não me pegas no rato O girassol? O girassol não é para a noite Ai, não? Ah, pois é, é o cogumelo... Ok, não escolhas tu Agora, pronto, escolhe a última É a patata tapum Ok? Pode ir? Próxima-te um pouco de microfone, se me quiseres falar Ok, aporelos Aporelos Escusa aí Não, esqueci Vira-me, vira-me, vira Esqueci, está tudo no meu ocado Isto devia ser aqui Isto devia ser aqui Ah, não, não crie Isto aqui, está aqui a estragar tudo Pois, obrigado por me avisar Pode espaldar para a próxima Ar comi Ar comi Está com 60 Eu sei que esta casa tem uma piscina Provavelmente mas não digas nada Se não tem pior Porque já sabem tudo Tuca 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 Não, não vou Não vou deixar Ok 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 Já esta praticamente perdido Zig zag Ok Vamos lá Mais sois Eu preciso de sois Sois alegra a vida dos senhores aqui Porque os senhores aqui precisam de sol Para cultivar-se um Almoxeta Ok Patata Não 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 Fala homizinho Olha uma moedinha Oh bicho Agora é que O que eu disse para falares é que tu não falas nem avisas Só porque vocês não veem Ele não veem Ele está a apontar para as coisas em vez de falar Só porque vocês não veem Ele está a apontar para as coisas em vez de falar Toma homizinho O que é que ele está a apontar para as coisas em vez de falar Ok 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 Tinha outro compromisso Daqui agora? Mas se tu pedires ele volta Oh, com pedras, anda cá se faz seu lugar As pedras são saborosas Ele está ocupado a comer Mas agora tem que ir embora Não, ele estava ocupado a comer para não responder Espera, eu já achei-me outra vez São saborosas Está ocupado a comer porra, deixa-o acabar a comer Mas ele está a pescar os olhos Pois, para comer, as pedras estão tendo para os olhos Tem que fechar e abrir eles Moeda, moeda, soli, soli, soli Mais um soli Isto não quer para nada E agora eu vou tentar Olha, 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 olha Ao fundo Agora eu vou mostrar o que é que isto é Que eu não consegui mostrar no outro Episódio, correu um bocadinho mal Põe, não da porta Ainda come Bem, agora Ele vai Isto aqui já não ataca a ele Estou a fazer com o dedo Isto aqui já não ataca este E este aqui está a comer este E este aqui está a comer este E este aqui também está a comer este Por isso morreram os dois Em simultane É ciclo da vida Voltou como pedras Pergunta, anda Já sou agora Acho que temos que ir buscar os filhos à escola É Será? Não, ele foi dar uma volta à rotunda Porque tinha o carro mal estacionado e voltou já Pode vir aqui outra vez Pode, pode, olha ele já ali Obrigado Olha, são boas as pedras Olha, são boas as pedras Vou-as embora, porra Tu não, tu não, tu não vês Olha, ele vai voltar Ele faz sempre ali Tu come isto Ele está a comer, ele está a comer Ele está a comer Ele é logo o melhor Ele é logo o melhor Ele é logo o melhor Eu estou com medo Eu vou, eu vou perder Não posso perder Tudo com fé Tudo com fé no jumbis No jumbis Não me preocupe Eu ainda tenho uns corta-relas Depois passam por cima dele Não quero Calma Não, não mata Não mata Não mata Calma Eu ainda quero mais uma moeda Eu ainda quero mais uma moeda São boas as pedras Fogos Fogos Tu não vês bem Não Eu foste de mim Eu foste Eu foste Tu falas e ele começa a andar 300 a hora Ok Mil 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 Quanto a que era? Mil Setecentos e cinquenta Paralisados jumbis em patala Por um Tiempo Ou seja Ele congela toda a gente que está Neste campo E o Michael Jackson Balon Eu chamo-lhe Michael Jackson Não quero saber Eu odeio Michael Jackson Escolhe os meus Escolhe os teus Escolhe os teus Já está E é tu que vai jogar contra o Michael Jackson Este é o quê? É o 2 o quê? 2 o 8 Então ainda vai haver mais um 1 2 9 Pois o 2 10 Já vai ser no próximo episódio Só mesmo para ser aquele suspense Agora vamos trocar de lugar Calma Trocar de sítio Sem bater no microfone Se não faz muito barulho Já está Usas esses Que ratos mais pequenos Porquê? Estás a pintar ratos pequenos? Estou Agora sim Antes Já viram melhor Um dia Um dia tens de me ajudar a escolher uma música para colocar nos fundos de vídeo para onde ver somos De vez em quando torna feca e tal Tipo exemplo Depois mete-o como pedras a comer cala redonda Espero bem que ele agora não me ignore Aproxima-te o microfone quando quiser falar Já sei Calma, calma não me batas Mete mais um destes ali Dos de zero Eu tenho que falar e não posso apontar Porque isso parece Isso não se vê Os bebês Ok, ok, ok Bem, fortalece isso bem Para ver se este nível acaba rápido Porque eu não sei se vou fazer o outro Ainda este episódio É desesperado Ok Para poder fortalecer isto bem Olha, olha Já tenho que pôr aqui um Para matar este Ai, e a Michelle Jackson Michael Jackson Como eu gosto de chamar Ele invoca tipo zumbis à volta dele Ou zumbis à volta dele E se eles zumbis morrerem ele invoca outra vez Por isso temos de o matar para não Quando ele levantar a mão Mete, mete isto ali Não, quando tiveres Ai ai, agora Veem estes aqui escondos Eu tinha dito Ai, já, já foi Onde é que, onde é que restaste os joios? Onde é que restaste os joios? Onde é que restaste os joios? Foi em que? Ah, já, já está Veem, veem Veem, veem, veem É isso, português bem dito Veem, veem isto Vejam isto Estes pequeninos não têm a medo de ninguém E estes aqui grandões têm a medo Mete um destes ali Um dos zero ali Ahhhh 25 Mete um de 25 Mete um de 25 noutro sítio Moeda Moeda ali ao fundo Era? Ao virar do túmulo Estás a ver? Sim Olha, descobri um modo para Minecraft Que tem um cemitério O que é isso? Mas é brutal Tipo Estás lá com a picareta Parte de espadas Por exemplo Se for uma espada de diamante Dropa coisas de diamante Se for uma espada de ferro Lá no cemitério Dropa coisas de ferro Aqui tem túmulos Se tu partires túmulos Com a picareta Dropa coisas Variadas O que dropa quase sempre é Ous de esqueleto e carne de zombi Tem que separar isso Oh 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 Veja, veja Olha Michael Jackson Vira-se contra os seus ajudantes Não é sacar é baixar Sacar é coisas ilegais Então Michael Jackson não invocou ninguém para nós Supinha para nós Olha este aqui também Oh oh cuidado aqui Cuidado ali Mete um pequenino Oh não Um pequenino Porque estes aí baixam Olha 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 Aqui já foi Coloca um gelo Um gelo Não ali um gelo não Não pode Ah sim Espera ao fim Podes tirar tudo o que está à frente deles E deixa os giras Tira lá tudo E mete um com pedras Tira tudo o que está à frente para não ter Que eu quero poupar tempo de vídeo E mete um com pedra E ganha mais sois para pôr de outro Anda sol 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 Ah mete outro Mete outro Ah tá Agora espera 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 Não Não Espera Se calhar ainda vem mais um sol Ainda pode fazer mais Não Vente lá Ui Já temos dois mil euros Dois mil e noventa euros Eres Estamos ricas Ricas Ou seja Explode Tipo Este aqui põe-se num cubo E ele explode o buraco E não se pode pôr lá nada Enquanto o buraco não se encher com terra E a não recuperar Ok E agora Espera aí Espera aí Isto aqui não é dois dez põe não Não É dois nove não é? É Então sou eu que faço Pira-te aí Ou se calhar vamos deixar isto para o próximo episodio Sim ou não? Sim Não Não Sim não Não é melhor não Para acaso eu não quero isso para nada Mas eu quero mostrar para vós Vós merecem que eu vos mostrei Que é O O O que se baixa É Não está aqui a fazer nada Afeta ao mesmo que este Que este pequenino Agora estou a jogar só para avisar Porque vocês notam a diferença que eu sou o mestre e ele é Fracalhote Não sou nada Sou mais inteligente que tu Ui Boedas Eu não sou a tal pessoa que deixa os zombies virem até o O corta-relevas todo e digaste-me na Então isso é que é ser esperto Vou poupar tempo de vídeo Até porque Eu quero poupar tempo de vídeo Porque se calhar fico sem espaço no computador E depois Pelo menos férias são bichas é uma coisa que não se pode voltar atrás Portanto vou ter de começar tudo novo Mas também tenho 30GB Acho que chega para isto No segundo disco No primeiro tenho menos Acho Acho É 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 Que É É Eu Castelhano é igual a espanhol e espanholo é igual a castelhano Ok, está a correr bem, está a correr muito bem, está a ser rápido, está tudo Eu não mostraste aquilo ao pessoal Calma Aqui um bocado vem a última bandeira e não mostras nada Ou pode mostrar, ou mostra E agora fica aquele buraco E agora a terra vai ter de se repor Para eu poder colocar lá coisinhas, mas eu também não quero colocar lá Vejam, vejam, não pode plantar em caráteres Se não assim eres Supostamente aquilo também mata os homens que estão perto É, não é só os que estão lá dentro Não é só os que estão lá dentro Não é só os que estão lá dentro Não, acho que é tipo... um quadrado Deve ser 3x3 Ok, vai Ok, vai Ok, vai Ok, rápido Ai, ainda vai na primeira bandeira e já estou pronto para o último Agora eles vão usar com pedras Para evitar que venha um isolado na panela É Porque eles não acham dessa chuta Ai 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 Foquem Jackson Há Maixell Tão aí Amabbas no plano Sim Eu puse o dia que ele estava ao civar Ai, oi, eu evocou os homens Nós vamos encontrar os homens E uns Um quadruplu Ah porra chato Era Michael Jackson mas nunca desistem a primeira Olha a terra já se está quase a recuperar Depois já pode explorar Já está Já está Ah não está não Estava aqui já E com caralho tantos sois Cantas muito bem não cantas? Cantas muito bem Eu tenho que ir ao Igor É ainda o Igor Ah não sei Mas também não interessa Vamos lá Acho que não Não interessa Tem que ir ao canto de poder Canto de poder Pôr Posso cantar bem mas não quero enfrentar cobras a esses porqueles Também não tem que ir ao Ok olha os direitos Direitos atrás Não fazer publicidade nem esses porqueles Não fazer publicidade nem esses porqueles Lava Assim Para ver tudo Ok Oh ra chato Anda aqui Ah agora não posso colocar ali Lumba Estou daqui Ninguém se mete Nunca mais volto a escolher esta plantinha Se calhar Acho que é mais eficaz escolher aquelas cerejas Acho que é mais eficaz escolher aquelas cerejas Acho que é mais eficaz escolher aquelas cerejas Não Estás na ultima ronda Já podes deixar que Não quero Agora já que estou tão bem É mais rápido matá-los Olha Passa assim Puxa 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 assim Espera calma Não vou apanar já Ganhámos uma carta Espera ai É através do com pedras Com pedras Puxa sempre com pedras Até acabar as espulturas Não não dá não As espulturas Não Dá Isto é muito tempo de vida Quero mais uma vez É muito tempo de vida Ah por acaso não é Vamos só acabar mais duas espulturas É rápido Não não é isto Tuca Anda lá mais uma Mais uma moeda Ok mais uma moeda Mais uma Aham Bem sorte Um diamante é queira E agora isto era um diamante Era uma ficha Era Mas não é E agora era Ok vamos acabar de pisar por aqui Vamos só ler esta cartinha E ficamos lá Estimado Cabela Ok vamos acabar por aqui Se quiserem leiam vocês que eu não vou ler 3,2,1 Fui Despeto Tchau Tchau pronto Triste